Galera, essa musiquinha ficou tão difícil e deu tanto trabalho que eu já penso que vocês me darem like e favorito logo de uma vez. Amém. Amém. Não percam o vídeo onde eu bato o recorde do Guinness Book. É isso mesmo, o recorde do Guinness Book, fritando e comendo o maior hambúrguer do mundo, a Torre do Himalaia. Lá no canal do Zé Graca, hein? Quero ver todo mundo lá. Inscreva-se.